Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É bicho, presente não se nega Eu sei que hoje foi um... já teve muita raiva, né velho? Mas esse aqui é o último, é o último pra encerrar Graças a Deus, né? Né? De quem é? Esse aqui não abre mesmo Hein? Nem nome tem, nunca Nunca? Nunca da Silva É mussa, pô Mussa da Silva Tá vendo? Mussa da Silva, cachoeira do sapo É mussão Rio Grande do Norte, hein? Agu não Hein? Agu não é mussão Foi não, pô Mussa, mussa É mussa, pô É mussa, não é mussa É mussa não, pô Tá doido? É mussa Mussa da Silva, cachoeira do sapo Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte O galo cego Dá pra ir botar o cego, bem grande Moça, moça, cê é uma quenga Sem abrir? Já eu não vou nem abrir E se abrir for outra coisa, tá vendo? Aí tu vai ter que retirar o que tu disse Um colar Isso é um pingente Maneira assim Já que arruçou É Já que arruçou Abra direitinho, né, tio Já entrou Os caceta aí de caixa-prego Abre direitinho, né, tio Abre direitinho, pô Abre direitinho, né, tio Olha Tudo isso correio, bicho Moça da Silva Manda um abraço pra moça, pô Anto, pô Não é melhor não Não, primeiro tem que ver o que é Moça da Silva Cartaz Olha Olha Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É pra matar o do coração Cadê? Eu não vi não É pra matar o do coração Eu não vi não, cadê? Eita, Netinho Mas filho, foi ele É pra matar o do... Foi ele mesmo, Netinho É uma desgraçada, pô É toda uma desgraçada É uma desgraçada Sentado no sofá, Netinho Meu Deus amado, me abençoa, Jesus Me abençoa, por favor Mas isso é que estão fazendo essas montagens Ou isso é verdade, bicho Ih, pai, rapaz Isso é um satanás Isso é um maldinho suado das costas oucas, rapaz Pô Netinho, cadê ele? Não, é montagem, é montagem Estou vendo que é montagem aí É a mesma foto de Jéssica É a mesma foto de Jéssica É a mesma foto Que ela estava na carreira de praia lá Que ela foi aí, ó É não, e cadê a casa? É, é... É montagem Ih, é, é... Ele... Aquele foi onde? Aquele foi lá e o Danilo... Foi lá e o Danilo Gentil Ele está no sofá com ela, Netinho Ele está no sofá A gente foi no programa do Danilo Gentil Ele foi aqui, ué Ele está no sofá com ela, Netinho De noite com o Danilo Gentil Isso aqui, ó Foi lá na praia Ele não estava no sofá com ela, não, Netinho? Não, não Isso é uma montagem Será que isso... Será que isso foi ele que mandou isso aí, bicho? Chegar ali, vinha Foi... Foi alguém que mandou ele Foi alguém que mandou ele Alguém que mandou ele Uma tal de moça que é rapariga Que é o quê? Uma tal de moça que é rapariga Ô Netinho, não é moça não É moça, Netinho Moça da Silva Moça Moça, moção Foi ele, Netinho Moça Moça da Silva Moça da Silva Moça da Silva Não, não é aquele filho de rap*** que é moça Foi ele, Netinho Não é moção Moção, moça Aí ele colocou moça Pra não dizer que era ele, senão tu nem abria Tinha de uma rap***, rapai Mas que bicho, Netinho, aquele negócio, Netinho Ô Que cachorro, não existe negócio desse não, rapaz Não existe negócio desse não, rapaz Netinho, agora Seria um bom partido assim pra tu, eu acho, bicho Bom partido? Ajeita pra sua mãe Hum? Ajeita pra sua mãe? Ajeita pra sua mãe? Seria um bom partido, Netinho, eu acho, Netinho Ajeita pra sua mãe, que bom partido, rapazinho, que negócio Não rasgue não, bicho Bota um quadro, Netinho Não, não É que acaba com medo aqui Dá uma dor de barriga, não acaba, rapaz Não como não, Netinho Não, vá Vá Ai, tá entrando tudo, meu Deus do céu Ô Netinho, agora assim Eu aceitaria assim, bicho Eu acharia legal, Jéssica, assim Ajeita pra sua mãe? Pra sua mãe Ajeita pra sua mãe, que moção não vale merda Merda, merda Moção não vale merda, ajeita pra sua mãe Netinho, por quê? Não sei o quê Eu vou para os cantos com moção Vambora, vambora Ô Netinho, mas moção não é um bom partido não, Netinho Um bom partido pra tua mãe Pra tua mãe, vem pra tua mãe Já falei, eu não deve já Vou gravar, mas não Vambora 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 Quero conversa não, pode vambora Que ela está dando agonia Não bote fogo não, bicho Eu vou morrer do coração Não bote fogo não, as caixas é bem feitas Vou morrer do coração, rapaz Vou morrer do coração Vou morrer do coração Não, bicho, deixa eu tirar, não bote fogo não Que as caixas é bem feitas Sai daqui As caixas é bem feitas Isso quando vê isso Nem fogo pega 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 A foto de moção Pega A foto de moção Nem fogo pega, Netinho Pega Não pega fogo não, Netinho A camisa é maldiçoada E essa daqui Pode deixar do seu Luís Deixa do seu Luís, vai Eu já tinha as caixas do correio tão arrumadinha, Netinho Bota fogo não, bicho Vai pegar fogo tudo aí Não pega fogo Que misericórdia Não pega fogo não Não bota fogo não, Netinho Não bota fogo não, bicho Oxe, oxe, oxe Os presentes Desse jeito Desse jeito Desse jeito a todo mundo Desse jeito a todo mundo não remanda mais nada não, viu Eu quero que se lasque Eu quero que se lasque Eu quero que se lasque tudinho Que bicho Isso é raseado com cão, hein Tu não vai pegar fogo não, Netinho Não, bicho Não, bicho Dá um avatão 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 Rapaz, vamos embora também Vem para cá Vamos embora Vem para dentro Não bota fogo não, bicho Não bota fogo não, Netinho Agora pegou fogo mesmo, doido Oxe Mas isso não, Netinho Ei, o povo vai ficar chateado com vocês Não vão mandar nada mais não desse jeito não Meu cara é que se lasque Tu O povo que inventa essas merda Não quer que se lasque todo mundo Eita Caramba Pegou bem bicho, fogo foi Rapaz, como é que foi um negócio desse bicho Por presente que a turma manda Vai queimar a tua perna aí Por presente por que a turma manda, bicho Não sou de acordo com isso não, bicho Na moral Não capaz de fazer um patoar Eu não sou de acordo com isso aí não, véi Olha para aí, fumaceiro Não sou de acordo com isso não Vai terminar o povo não querer mais mandar nada para você Pode ir embora da minha casa Pode ir embora da minha casa Vai terminar o povo não querer Vai se embora da minha casa Não feche não, feche não Vai se embora da minha casa Feche não Feche não Feche não Feche não Netinho Feche não, bicho Não apaga essa porra A porra não pegou Não pegou fogo mesmo Não tem como apagar mais não Não tem como apagar mais não Agora acabou assim, olha aí Olha aí Está vendo gente isso aqui É o presente que vocês mandam Olha o que é que ele faz Não mando nada para ele também mais não Viu não manda Não mando nada para ele também mais não Não mando nada para ele também mais não Hãã? Para mandar essas meras eu não mando não Não mando nada para ele mais Não olha o que ele está fazendo dos presentes em vocês o mandão eu vou embora então e ela pode aí e não faz falta nenhum aqui rapaz que fogaréu rapaz aí chama o galo cego aí a 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 Pega o galo, pega o galo cego